Já estamos de volta com o programa Arte Brasil aqui pelo canal Rural, sempre às 3 da tarde, te levando muito artesanato, viu? Lá no nosso site você pode assistir todos os programas, é bem fácil de navegar, programaartebrasil.com.br, os vídeos ficam lá à sua disposição e para você que está navegando na internet aí, aproveite para compartilhar a nossa página. Eu vou pedir uma salva de palmas a todos aqui, por favor, vamos dar uma salva de palmas, pois na nossa página nós conseguimos 100 mil seguidores, são mais de 100 mil pessoas que curtem, que curtem lá a nossa página, que gostam demais do nosso programa. Muito obrigado a todos vocês, viu? Então, deixa eu ler alguns recados aqui, olha, Neide Ribeiro Vasconcelos, gosto muito do programa, divulgo sempre para os meus amigos, faço curso em Sorocaba, um beijo um beijo a todos aí de Sorocaba, viu, Neide? Conhece Sorocaba, Valdemar? Conhece Sorocaba do lado de tu lá, né? Maria Helena Costa Silveira, adoro este programa, assisto todos os dias, gosto muito também da apresentação do Rogério, ele é sensacional, muito obrigado, viu, Maria Helena, pelo carinho. E um beijo para Maria Tereza Duque Gomes, mande um recado para Tereza de Valença, Rio de Janeiro, ó. Um beijo a todos do Rio de Janeiro. Ah, ela está de volta. Ela estava meio sumida aí, eu estava morrendo de saudades, todo mundo me mandando e-mail, mandando lá na minha página no Facebook, perguntando, cadê Vitória Quintal? Cheguei. Cheguei. Tudo bom? Quero te dar dois abraços. Esse é porque eu estou morrendo de saudade de você. Eu também. E esse é das suas fãs. Oh, coisa boa. O Brasil inteiro ama esse menino, né? Também quem não ama você, me fala. Ah, é, a gente trabalha com tanto carinho, né, Vitória? Gente, esse menino é do jeitinho que vocês estão vendo aí do outro lado. Ele é assim, essa simpatia, né? E o que mais me encanta no Rogério é que é um amigo de verdade, né? Com certeza. Isso eu posso dizer, porque eu falo, a gente está sempre se falando, né? Ele é um menino muito especial, viu? Ah, obrigado. Eu estava com saudades de você. Eu também estava. Eu te trouxe um monte de cartinhas. Nossa, daqui a pouco eu vou ler as cartas aqui. Eu até peço desculpa para vocês que tem algumas que já tem alguma data assim mais para trás, mas a gente demorou para vir até aqui, né? Verdade. Mas está aí as cartinhas que te mandaram. E agora vai voltar sempre. Se Deus quiser, né? Eu preciso, porque eu amo esse lugar, eu amo esses meninos que estão sempre aqui com você, né? Essa é uma equipe nota mil, né? E além de tudo, ainda são bonitas essas meninas, são lindas, né? Verdade. Os meninos também, mas eu estou feliz de estar de volta. Oh, a gente está feliz demais, Vitória, que a gente estava realmente com saudade. E é tão bom quando a gente sente saudades, né? De alguém. Muito, muito, muito. É sinal de que a gente gosta, de que tem um carinho especial. É verdade. E se você sente saudade de alguém, não passe vergonha. Verdade. Não tenha medo, pegue o telefone, ligue e fale para aquela pessoa, eu estou com saudade de você. Não é? Mesmo assim, quando você ama uma pessoa, não tenha vergonha de dizer, né? Porque às vezes assim, olha, eu sou sua amiga. Às vezes a gente fica com vergonha, ah, vou dizer para o Rogério que eu amo, né? Não tenha vergonha, porque a palavra amor é a única palavra que vai fazer a diferença no nosso país e na nossa vida. É verdade. Então, eu queria dizer assim para você, não só eu, mas todas as suas fãs, nós te amamos muito. E nós também te amamos, viu, Vitória? Amém. Vamos começar, então, contando a história da blusa de hoje, que é essa linda blusa que está aqui, que você chamou de Karine. É, por que que é Karine? Primeiro, eu queria dizer assim, que o tricô, ele está em alta, ele voltou com força total, o tricô e o crochê. Grande sucesso na moda. Grande sucesso da moda, você pode ver as apresentadoras, tudo quanto é canal de televisão, as artistas, né? Nas novelas. Nas novelas, tá assim, tá oba-oba. E para você que sabe fazer tricô e crochê, pode acreditar, você vai arrasar esse verão. E eu fiz uma blusa para usar com uma regata por baixo, se a pessoa não quer ela manguinha 3 quartos, como eu fiz, pode fazer ela cavadinha, pode fazer uma manguinha menor, aí a gente vai te dar várias possibilidades. E o nome dessa blusa, hoje eu coloquei o nome da Karine, é uma menina muito especial, é uma fã muito querida, é a Karine Ribeiro de Castro. Ela é da cidade de Timóteo, lá em Minas Gerais. Karine, um super beijo pra você. Eu te acompanho no Face e eu vejo assim, como ela é querida com os artesãos e com o artesanato, viu Rogério? Que bom, um beijo pra você também, viu Karine? E essa blusa, ela vai ser feita com esse fio, Camila Mais. Esse é um fio assim, maravilhoso, não preciso nem dizer, né, que é de uma marca muito especial, é da coach escorrente, é um fio assim que veio mesmo pra fazer a diferença, aí no nosso tricô e no nosso crochê. E se a pessoa fala assim, ah Vitória, mas eu não quero fazer com Camila Mais, eu posso fazer com outro fio da coach escorrente? Claro, nós temos aí uma família da Camila muito grande, né? Sim. Temos a Camila Fecha, a Camila Mil, então pode utilizar qualquer um desses fios. É como eu sempre digo assim, brinco com as meninas, só precisa ser da coach escorrente, né? É importante. Senão vai dar alergia aí, então tem que ser essa daqui, né? E aí, usar mesmo esse fio. Pra essa blusa, quatro novelinhos, ó. E as cores desse fio, né? São demais, cores modernas. Então olha, são quatro novelinhos. Quatro novelos. Quatro. Tá. Ele tem, ele tem 170 metros cada novelo desse, tá? Então ele é bem bacana mesmo. E qual a agulha que eu vou utilizar? A agulha número cinco e meio. Só que antes de fazer o passo a passo da blusa, eu preciso dar assim uma dica antes, porque nós vamos usar no passo a passo, tá bom? Então as meninas vão perguntar assim, lá na receita elas vão ver que tem um ponto que tá escrito um mate simples. Como que é que eu faço um mate simples? Mate simples, meninas, é sempre dessa maneira. Fio para trás, sempre. Pego um ponto sem fazer em meia, então eu pego aqui e passo pra outra agulha. Tá. E faço um ponto meia. Pronto. Eu fiquei com dois pontos aqui, um sem fazer e um que eu fiz em ponto meia. Então eu venho aqui, eu vou pegar esse ponto que eu peguei sem fazer, eu vou passar por cima e vou jogar fora. Isso é um mate simples. Então eu vou repetir, ó. Fio para trás, pego um ponto sem fazer em meia, faço um ponto meia, em seguida pego aquele ponto sem fazer, passo por cima e jogo fora. Só isso. Se fosse mate duplo, que é da família aí, seria fio para trás, um ponto sem fazer em meia, dois pontos juntos em meia, pego aquele ponto sem fazer, passo por cima e jogo fora, ok? Isso, mate simples. Certo. Um outro detalhe que elas vão precisar aqui nessa peça também é sobre laçada. Tá. É muito importante elas saberem como é que eu faço a laçada. Quando eu tenho um ponto assim, um tricô, uma laçada e um tricô. Se eu estou vendo que depois dessa laçada vem tricô, a laçada é sempre feita assim, olha, o fio aqui de fora para dentro, venho aqui e faço um tricô. Tá. Mas quando eu estou com o fio lá atrás e eu vou fazer um ponto meia, faço meia, aí em seguida vem uma laçada e um ponto meia, é sempre assim que eu faço a laçada. Eu pego o fio, eu trago para frente, não faço nada. Vou fazer um ponto meia, quando eu vou lá embaixo buscar o meu ponto meia, a laçada ela já passou sozinha aqui por cima da agulha e já ficou pronta lá, ó. Aqui está a laçada, ok? Ok. Isso eu mostrei antes porque nós vamos precisar disso daqui. Tá. Aí para fazer a peça, eu vou utilizar então a minha agulha número 5,5, 4 novelas do fio Camila Mais. Certo. E eu vou colocar 74 pontos, vai fazer esse tamanho de blusa. Que tamanho é? Que vai aí de um manequim 42 até 44, ok? E vai começar fazendo quatro carreiras de tricô. Certo. Então para adiantar o nosso passo a passo, eu vim aqui, coloquei só alguns pontinhos e fiz quatro carreiras de tricô já, ok? Tá. Então vamos passar para a segunda etapa. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar a segunda etapa, tá? Ah, tá bom, tá legal. Porque eu quero mostrar esse seu curso que é um grande sucesso da Vitrine do Artesanato, este curso de Vitória Quintal para você aprender de tricô. E é uma excelente sugestão de presente. Nossa, agora por Natal, né? Nossa, que presentaço, viu? Um verdadeiro presente mesmo. Olha quanta coisa vai nesse kit da Vitrine do Artesanato. É o novo curso de Vitória Quintal, um curso fantástico com sete aulas inéditas para você aprender cachecol, chale, blusa e muito mais, viu? Junto com o curso, você também receberá esta apostila aqui, certo? Com esquema de montagens, receitas e todos os detalhes para vocês aprenderem fácil, fácil, tá? E você já sabe que na Vitrine é 100% prático o kit, né? Você vai receber aqui os materiais para você fazer vários trabalhos. São 21 novelos da Coats Corrente, claro, os novelos que a Vitória Quintal utiliza mais quatro pares de agulhas de tricô, duas agulhas de crochê, cinco botões para acabamento e uma agulha tapestre, viu? Além de linha, agulha para costura, tudo, tudo para você aproveitar, viu? Ah, mas atenção, porque hoje tem uma oportunidade imperdível para você já comprar o seu curso, o seu kit da Vitória Quintal, viu? Porque está com um super desconto. De seis parcelas, cada parcela R$ 41,90, hoje você vai pagar esse kit todo, com tudo isso, por apenas R$ 6,29,90. A Vitrine deu um descontaço em cada parcela, não perca tempo e ainda tem um presente, que é uma bolsa personalizada da Vitória Quintal, tá? É só você ligar, então, para 0800-380-2000 ou São Paulo Capital Celular, liga para 11-3382-2000, tá? Imperdível, imperdível. Intervalo, já já a Vitória Quintal está de volta, aguenta aí. De volta com Arte Brasil, hoje recebendo Vitória Quintal, aqui no nosso programa, sempre tricotando com Colts Corrente, porque Colts Corrente... Somente com Colts Corrente. É qualidade. Hoje eu quero apresentar para vocês aqui os fios Camila da Colts Corrente, viu? Porque vocês sabem, né? A Colts Corrente sempre inova, com muitas novidades, para vocês que adoram trabalhos manuais, para você que quer qualidade, olha, não pode deixar de conhecer a linha de produtos Camila. São fios ideais para todo tipo de peça, tanto em crochê como em tricô, pode ser vestuário, como a Vitória falou, que tá na maior alta, aí na moda, decoração, acessórios, enfim, tudo que a sua imaginação puder criar, viu? Tem o Camila, disponível em três metragens, que dão aquele toque todo especial aos seus trabalhos. O Camila Fashion, que além das lindas peças em crochê, é o fio ideal para você fazer peças em macramê tricô, viu? E o Camila Mais, que é o Camila que a Vitória tá trabalhando hoje, excelente opção para trabalhos mais grossos, com aspecto mais requintado, viu? A variedade de cores lisas e multicoloridas é enorme. Vocês estão vendo aí cada cor maravilhosa. Procure hoje mesmo mais esses produtos que a Colts Corrente tem para você no armarinho mais perto da sua casa, viu? Ligue para a Colts Corrente para você saber onde é o armarinho mais perto da sua casa, para saber a agenda da Vitória Quintal, onde a Vitória Quintal estará dando cursos e para ter todas as informações, tirar suas dúvidas sobre os produtos, a equipe, a central de atendimento está à sua disposição, tá? É só você ligar, não paga nada a ligação 0800 702 1310 ou acesse coachscrafts.com.br. O site é imperdível, várias receitas para você aproveitar e fazer aí na sua casa, tá? Utilizando e trabalhando sempre com os fios da Colts Corrente. E você viu assim, o colorido, né? Não é gostoso de ver? Nossa! Isso faz bem para os olhos, né? Realmente. E eu tô encantada. E deixa a peça super bonita, como eu tô vendo aqui, que você tá usando, né? Eu pus um vestido colorido, que tá calor já, né? E aí eu coloquei aqui um bolerinho por cima, que tá na última moda. Olha como valorizou. Todos os dias eu saio com uma peça de tricô, todos os dias. Porque eu acho assim, que isso daqui é gratificante quando você faz e você mesmo usa, né? E vale a pena, vale a pena. E assim você tá desfilando e fazendo moda. Imagina então pra fazer e dar de presente agora? Nossa, presentar. Nossa! Então vamos lá. Uma outra coisa assim que é importante, Rogério, é o porquê a quantidade de pontos, se tem assim, importância de ser a quantidade certa. Claro que tem. É assim que a gente olha. Então eu tenho aqui a minha primeira carreira. Então eu comecei lá o meu trabalho, eu coloquei 74 pontos e fiz 4 carreiras de tricô. Lembrando vocês, carreira é única. A carreira começa e termina. Isso é uma carreira. Quando começa, vai até o final, vira e volta, isso nós chamamos de cordão. Certo. Então o cordão é duas carreiras. Então ou eu digo 4 carreiras ou então 2 cordões de tricô, ok? Ok. Isso é só pra começar a base da blusa. Tá. Daí para cima, eu sempre vou repetir essas duas carreiras aqui. Só que é sempre assim, olha. Por exemplo, primeira carreira. Tá aqui um tricô. Certo. Aí veio um asterisco. Muitas meninas perguntam o que que quer dizer esse asterisco. Isso aqui quer dizer repetição. Então eu tenho na minha agulha um monte de pontos. Eu coloquei 74. Sim. Então eu comecei lá. Um tricô, asterisco, 2 meia, uma laçada. Deixa eu levantar pra ficar melhor pra você. Vamos. Deixa eu te ajudar. Então vamos lá. 2 meia, uma laçada, 2 pontos juntos em meia, um mate simples, que é aquilo que eu ensinei no começo, mais uma laçada. Veio o asterisco de novo e um tricô. Então se eu tenho um monte de pontos na minha agulha, o que está fora aqui do asterisco é só para começar. Tá. Então eu comecei a minha carreira, eu fiz um tricô. Essa primeira carreira vai começar com o tricô. Com o tricô. Aí eu tenho lá um monte de pontos na agulha. Então eu fiz lá, 2 meia, uma laçada, 2 juntos em meia, um mate simples, uma laçada. Ainda tem um monte de pontos. Eu não venho aqui nesse um tricô, porque aqui está o asterisco. Então eu volto aonde? No começo, aonde está o asterisco. 2 meia. Então tudo que está dentro do asterisco é para eu repetir naquela carreira toda. Quando eu chegar lá no final, lá só tem um tricô, só faltou um ponto, eu venho aqui e faço um tricô. Então tudo que está no começo é só para começar e o que está aqui no final é só para terminar. Ok. Aqui a segunda carreira, o avesso vai ser tricô. Volta no tricô então. A segunda, o avesso sempre tricô. Tá. Ok? O que é importante elas saberem? O que é múltiplo aqui? Então eu conto aqui, olha. Eu tenho dois meia, então eu vou precisar de dois pontos. A laçada ainda vou fazer, não existe. Então eu não conto a laçada. Certo. Aqui eu tenho dois juntos em meia, então eu preciso de mais dois pontos. Então já são quatro. Para o mate simples, lembra que eu precisava de dois pontos? Um meia sem fazer e mais um meia. Então são seis. E a laçada não existe. Então eu quero uma quantidade exata aqui para a minha blusa. Certo. Então eu vou colocar na minha blusa. Seis mais seis, mais seis, mais seis, mais seis. Porque ele é múltiplo de seis. Certo. Se eu não colocar múltiplo de seis, não vai formar esse desenho. Aí eu coloquei lá uma quantidade exata. O meu deu setenta e dois pontos para a minha largura. Certo. Mais dois pontos, porque eu vou precisar de um tricô no começo e um no final. Isso é assim, importantíssimo. Uma dica que as grandes tricoteiras me deram, quando eu quero fazer, por exemplo, um manequim um número a mais, é sempre dez pontos a mais no trabalho, ok? Como aqui é múltiplo de seis, coloca doze pontos a mais, tá bom? Certo. Esse tamanho vai até um manequim quarenta e quatro, que é o que serve para mim. Ok. Tá bom? Aí, olha, eu fiz então aqui as quatro primeiras carreiras de tricô, que é só para começar. Certo. Você quer fazer aqui agora, você quer ir lá, como que você quer? Não, vamos aqui. Então, vamos lá. Vou fazer essa carreira do ponto. Tá. Então, eu venho aqui, eu faço um tricô. Então, eu vim aqui, fiz um tricô. Tá vendo? Era só para começar. Agora, veio o asterisco. Dois meias. Então, dois meias, eu ponho o meu fio para trás. Certo. Então, eu faço um e dois meias. Agora, vem uma laçada. Sempre que vem a laçada, é aquilo que eu expliquei no começo. Eu preciso ver qual ponto que vem em seguida, sem tricô, sem a meia. O meu é dois juntos em meia. Para definir a posição do fio lá. Então, eu trago o fio só para frente. Tá. E vou fazer dois pontos juntos em meia. Porque JM quer dizer juntos em meia. Então, eu venho aqui, faço dois pontos juntos em meia. Olha, a laçada, ela já ficou aqui. Tá vendo? Certo. Aí, vem o mate simples em seguida. Mate simples, olha. Um ponto meia sem fazer, mais um ponto meia. Pego aquele sem fazer, passo por cima e jogo fora. Em seguida, vem uma laçada. Mas, como eu ainda tenho bastante pontos, eu vou voltar de novo aqui no começo. Então, eu trago o fio para frente e faço dois meia, um e dois. Uma laçada e dois juntos em meia. Em seguida, um mate simples. Tiro um ponto sem fazer em meia e um ponto meia. Pego esse primeiro sem fazer, passa por cima e joga fora. Uma laçada. Porque ainda tem um monte de pontos. Certo. Então, dois meia de novo. Uma laçada. Então, eu trago o fio para frente. Dois pontos juntos em meia. E um mate simples, ó. Um ponto sem fazer e um meia. Agora, olha, pego esse aqui, passo por cima e jogo fora. Eu ainda tenho uma laçada, mas só sobrou um ponto. Certo. E o que vem depois dessa laçada? Vem um tricô. Então, lembra? A laçada era diferente, ó. Eu trago o fio para frente, faço a laçada e faço um tricô. Pronto. Tá pronto o lado do direito. Como que eu sei que eu estava no lado do direito? Porque quando eu estou começando com a minha agulha, e o trabalho está nessa minha mão, esse meu fiozinho, ele estava do meu lado direito. Agora, olha, eu virei a agulha. Eu vou começar o meu trabalho aqui. E esse meu fiozinho, ele está do meu lado esquerdo. Se está do lado esquerdo, aqui é o avesso do trabalho. O avesso vai ser sempre tricô. Tudo tricô. Tudo tricô. Enquanto você vai fazendo esse tricô, eu vou mostrar mais uma vez o seu kit. Vai lá. Que está imperdível esse novo curso da Vitória Quintal. Olha que maravilha. Vou até folhear aqui para vocês aproveitarem, para vocês visualizarem todas as peças maravilhosas que Vitória Quintal tem aqui para lhe ensinar, viu? Através deste super curso que vem com essa apostila aqui. Olha só que maravilha esta apostila aqui da Vitória Quintal, viu? Todas as receitas, o passo a passo, bem fácil mesmo. Essa apostila aqui faz parte também junto com o curso O DVD, onde você aprende tudo passo a passo para você fazer aí na sua casa o DVD, viu? Que vai nesse kit, tá? E além do DVD e além da apostila, tem também os materiais para você já sair produzindo, viu? Dá uma olhada na quantidade desses novelos aqui. Olha só, são 21 novelos de excelente qualidade, claro, qualidade coach corrente, né? Além de quatro pares de agulhas de tricô, duas agulhas de crochê, cinco botões para acabamento, uma agulha tapestre, linha e agulha para costura. Aproveite, pois hoje tem um baita de um desconto, hein? Ligue lá para você saber mais informações. Tem o 0800 à sua disposição, você não paga nem DDD, hein? 0800-380-2000 ou se você está ligando de São Paulo Capital ou de celular, você pode ligar para 11-3382-2000, tá? Tem a sacola de presente que vai para você aí que comprar agora, falar que viu no Arte Brasil, uma sacola personalizada. Vamos para o intervalo comercial, enquanto você liga lá para a vitrine, a gente volta já, já, hein? Aguenta aí! Seu tempo acabou, vai, tchau e pensa, tchau, tchau, o que eu posso fazer, bate na palma, se você não for me dar, sai do meu pé, porra, o que eu sonhei, sinto, mas vou te deixar. Já de volta com o nosso programa Arte Brasil, convido a todos vocês para curtirem e compartilharem a minha página lá no Facebook, Rogério TV, e tem muitas pessoas lá mandando recado para você, viu, Vitória? A Ana Maria Martins Borges, ela diz, Vitória, eu não sabia fazer tricô, vendo você, vi como é fácil e hoje já me arrisco alguns pontos. Que legal, Aninha, isso nos incentiva a ensinar mais ainda, viu? Zélia Sanches está falando, nossa amiguinha está sumida há quanto tempo, muitas saudades de Vitória Quintal. Silvana Soares diz que ama os seus trabalhos. Maria Eliana Silva Gil, ela diz, adoro a Vitória, não perco nenhum programa. Bete Cola diz, que linda, que o pouco que eu sei, aprendi com ela. Marisa Nascimento, te adoro, Vitória, aprendi com você. Todo mundo lá curtindo a minha página, Rogério TV, no Facebook, hein? Maria Eliana Silva, boa tarde, Vitória Quintal, saudades de você, mineira de BH. Lembra do queijo do docinho de leite? Coisa boa, quem esquece? Suzana Bezerra, Vitória, linda, você é uma pessoa muito abençoada, nunca deixe de acreditar no seu potencial. Amém. Marli Lobo, Vitória, que Deus te abençoe, bem que você poderia nos ensinar a fazer crochê pra beber, olha aqui, ó, sugestão, né? A Elisabeth Miranda, beijos a Vitória de Santos, olha só que maravilha. Pra você também. Priscila Garbu e o Guerreiro, adoro Vitória Quintal. Infelizmente, são muitos recados que chegam, essa mulher faz um sucesso tremendo, o povo ama a Vitória Quintal, mas eu vou passar aqui a todos vocês que deixaram na minha página, a Vitória Quintal vai, vai ler aqui, vai, eu vou passar pra você todos os recados que chegaram, tá? Tá bom, tá bom. Eu só queria agradecer aqui as cartas que o pessoal mandou aqui pra mim através da Vitória Quintal, né? Antônio, Carlos e Cecília, ela, é, eles são de Capão... Capão... Da Canoa. Da Canoa. E ele fica sentado no sofá e quando começa o seu programa ele chama a esposa. Ô, muito obrigado aos maridos aí, né, que permitem as esposas assistirem o nosso programa, que fiquem juntos, que assistem juntos também, né? Rita Celeste Pedroso, ela é de Ribeirão Preto, um abraço pra você. Dilma Constante, ela é de Nova Trento, Santa Catarina. Um beijo a todos de Nova Trento. Tem também aqui, deixa eu ver aqui, olha que linda, hein? A Joselma de Duque de Caxias. A Joselma Duque de Caxias, muito obrigado pela sua cartinha, viu, Joselma? E também de Caxias do Sul, vem aqui o recado da Eunice. Muito obrigado a todos pelo grande carinho, é bom demais, né? Nossa, e como é. E você tem um beijo especial de uma plateia especial, é isso? E assim, gente, o que faz esse sucesso nosso na realidade, em primeiro lugar, é Deus na minha vida. Em segundo lugar, é ter uma empresa tão especial, que tem um cuidado todo especial conosco, né? Trazendo... Que valoriza o seu trabalho. Que valoriza. Então, por isso da importância de vocês, quando nós mostramos aqui uma peça como essa, é não procurar outra linha, mas procurar realmente aquilo que a gente mostra, né? A linha Camila, mais da Coates Corrente. Porque isso nos dá força de sempre irmos em frente, né, Rogério? Com certeza. Isso é uma parceria, eu falo, né? É verdade. Então, eu acho assim, que cada apresentador, cada artesão que vem aqui, então, por exemplo, a Valéria mostrou aquele produto, procurar sempre usar o produto que aquela pessoa mostrou. A Vitória Quintal mostra da Coates Corrente, vai fazer a minha peça? Procura usar da Coates Corrente, né? É verdade. E se chegar no armarinho, não tiver Coates Corrente, converse com o gerente, converse com o proprietário da loja, passe os contatos, tem o 0800 da Coates Corrente, pra que ele solicite um representante da Coates Corrente, distribui no Brasil todo, né? O armarinho que não tem Coates Corrente, tá perdendo. Tá perdendo. E isso nos dá força, não só pra continuar nessa jornada, mas pra gente continuar cada dia mais criando algo novo, ok? Verdade, verdade. Então, vamos voltar aqui? Vamos lá. Gente, se eu começo a conversar com o Rogério, eu não paro mais. Vai o dia todo. Olha, então, só lembrando, essa blusa, ela foi feita com quatro novelos da Camila Mais, da Coates Corrente, eu usei agulha número 5,5, eu coloquei pra fazer esse meu tamanho aqui, 74 pontos, porque lembra que eu falei? Tinha que ser múltiplo de seis mais dois pontos, né? Então, tem 74 aqui. Quanto que eu faço de altura? Como, eu fiz aqui uma bem pequenininha, só pras pessoas terem noção. É dois retângulos que as pessoas vão fazer. Aí, elas quando estão fazendo, é que vão determinar a altura que elas desejam. Ah, Vitória, eu quero essa minha blusa mais curta. Então, vai medir daqui até aqui o tamanho que ela deseja. A minha blusa, ela tem 55 centímetros de comprimento. Então, eu fiz assim, olha, nesse tamanho, eu fiz dois retângulos, ok? Ok. E aí, separei lá. Eu quis uma manguinha 3 quartos, porque às vezes a noite tá mais fresquinho, então eu escolhi, optei por uma blusinha, uma manguinha 3 quartos. A manga, Rogério, eu coloquei 38 pontos, só que eu comecei a manguinha diferente, eu não fiz quatro carreiras de tricô. Certo. Eu fiz dois centímetros do ponto sanfona um por um, mas para ele ficar mais justinho aqui onde vai ficar a manga, ok? Tá. Aí, fiz dois centímetros de sanfona. A seguir, eu trabalhei 34 centímetros usando esse ponto. Mesmo ponto. Mesmo ponto. Só que um segredinho, toda vez que vocês vão fazer blusa, a manga de uma blusa, eu coloquei aqui a quantidade que eu precisava e daqui para cima, você pode ver que o braço da gente vai aumentando. Sim. Então, isso é uma dica. A cada dois centímetros de ponto feito, você vai aumentar um ponto no começo e um ponto no final da carreira. Ah, dá pra ver bem o aumento. Fez mais dois centímetros, aumenta um ponto no começo e no final. Como esse é um ponto trabalhado, e tem pessoas que não vão saber aumentar e dar a sequência no ponto, qual é a dica que a gente faz e a gente dá? A gente aumenta e faz esses pontos que nós aumentamos em tricô. Porque essa parte aqui, como vai ficar aqui debaixo do braço, não aparece. Vai aparecer só o de cima. Então, regra. A cada dois centímetros, aumenta um ponto no começo e no final. Mais dois centímetros, aumenta um ponto no começo e no final. Quando o meu chegou aqui com 38 centímetros, eu arrematei. Então, faz de conta que eu fiz a manga e arrematei. Certo. Como que eu monto essa blusa? Eu venho aqui, eu pego as duas partes e eu costuro aqui uma parte pro ombro, o tamanho que eu desejar. Eu que vejo aqui o tanto que eu quero. Tá. Costurou isso daqui, pega a manga, dobra e acha o meio. Certo. Pega bem o meio da manga, vem aqui, olha, e coloca aqui, nesse pedaço. Certo. E aí eu costurei essa parte aqui e essa outra parte aqui. Depois é só dobrar a blusa e costurar daqui para baixo. Tá pronto a blusa. Se elas quiserem um detalhe a mais, sempre as meninas têm sobrinhas do fio Camila Mil e Camila Mais em casa. Às vezes você fez um trabalho e sobrou. Verdade. Eu peguei a amostrinha dessas três cores, o vermelho, o amarelo e o laranja. Eu coloquei só dez pontinhos na minha agulha número 5,5 e eu fiz ponto meia no direito e tricô no avesso. E fiz uma tira de dois metros e meio. Certo. Aí é só elas colocarem no pescoço, dar a volta e colocar aqui como se fosse um colar. Olha como fica pronto. Então isso tá assim também, usando bastante. Vamos supor que elas não queiram usar aqui como colar. Tá. Pode fazer maior, um tamanho que dobre aqui e vai amarrar como se fosse um cinto. Um cinto. Essa é a Vitória Quintal, que com toda essa didática, com essas ideias incríveis, transforma a vida de muitas pessoas. E você pode começar a praticar hoje mesmo tricô. Você nunca aprendeu? Você nunca fez tricô? Nunca aprendeu? Agora tá aqui a oportunidade. Tá na hora. Tá na hora de você aprender com essa oportunidade boa demais que a Vitrinho do Artesanato está lhe oferecendo pra você aprender a tricotar com Vitória Quintal neste curso fantástico, que é muito completo mesmo, viu? Porque vai desde o DVD, onde vocês irão aprender aí várias peças bem detalhadas, são várias aulas, tudo passo a passo, são sete aulas inéditas neste novo curso de Vitória Quintal, tá? Junto com o DVD tem também a apostila, onde vocês vão ter aí as receitas, esquemas de montagem, todas as aulas, realmente bem completo. E o curso é 100% prático, pois vocês vão receber os novelos. Olha aqui, os novelos da Coutes Corrente, os novelos que a Vitória Quintal utiliza pra você já criar várias peças, viu? Você vai receber 21 novelos, 4 pares, vão até as agulhas, viu? Olha aí, pra você ainda que não tem agulha, você vai receber até as agulhas, agulhas de tricô, de crochê, botões pra acabamento, até agulha tapestre, viu? E aproveite, pois hoje tem uma oportunidade única, tá? Com super desconto, de 6 parcelas por R$ 41,90, você vai pagar apenas R$ 6,29,90. Antes esse quit custava R$ 6,41,90. Agora está custando R$ 6,29,90. Por apenas R$ 6,29,90, você vai levar tudo isso pra sua casa e ainda tem presente que a bela Débora vai nos trazer aqui, o presente. Olha, entra aqui, Débora, olha só o presente que é a sacola, essa bolsa personalizada da Vitória Quintal, viu? Então aproveite pra você ligar hoje mesmo, atenção Brasil, em 0800-380-2000. Não paga nem a ligação, ligação gratuita, 0800-380-2000. Se você está ligando em São Paulo Capital ou de celular, você pode continuar ligando pra 11-338-22000. Ou se você está aí na internet, pode navegar em vitrino-do-artesanato.com.br. Vitória! Eu queria só mandar um abraço pra nossa plateia de hoje, né? A Fernanda Cubo, que está aqui, a Rosângela e a Maria Clotilde, tá bom? Um beijo pra elas, queridas. Beijo, Brasil, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.